Olá, tudo bem? Estamos aqui notificando algumas pessoas para falar que a nossa live está no ar. Olá pessoal, pode entrar. Tudo bem? Bom, a nossa live hoje é para falar sobre a nossa conversa, para falar sobre as razões pelas quais a criança pode ter dificuldade em ler. A gente tem encontrado tantas crianças com dificuldade na leitura que não entendem muito bem o processo. E nós vamos mostrar aqui hoje algumas razões para que a criança possa estar com essa dificuldade. Porque o que pode estar causando é essa leitura ruim dela ou até mesmo nem acontecer nessa leitura. Então, nós vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem aí. Então, a gente vai começar essa nossa conversa, tá bom? Tem um tempo que eu não apareço por aqui, né? Estou aí com a minha pequenininha. Oi, Rosângela. Estou aí com a minha pequena, mas hoje ela dormiu. Ela costuma dormir esse horário, então vai dar certo da gente conversar aqui e agora, então, sobre a dificuldade na leitura das crianças. Essa semana eu postei, fiz um post onde eu mostrava quatro motivos, quatro razões pelas quais a criança pode ter essa dificuldade. Então, nós vamos seguir mais ou menos por esse post e aí eu vou comentando com vocês, esclarecendo melhor essa postagem. Então, uma primeira dificuldade que a criança pode estar enfrentando é a consciência fonêmica. O que é a consciência fonêmica? É reconhecer os sons individuais nas palavras faladas, né? Então, por exemplo, tomada. A criança tem que saber que dentro dessa palavra tomada nós temos alguns sons, né? No caso aqui, seis sons. T, O, M, A, D, A. Tomada. E como que eu vou, a criança vai identificar esses sons? Então, é mostrando pra ela que as letras têm sons. Então, nós vamos passar o som das letras pras crianças e vamos estar trabalhando aí rima pra criança identificar que tem palavras que no final têm o mesmo som. Vamos estar trabalhando aí com a criança sílaba inicial, sílaba final, pra ela ir percebendo que as palavras têm sons e que esses sons em algumas outras palavras podem se repetir. Então, uma das dificuldades, então a primeira dificuldade que a gente tá trazendo aqui é essa, a consciência fonêmica. Onde a criança não entende, não percebe que a nossa fala é feita de vários sons unidos, né? Outra forma de estar trabalhando e conscientizando a criança aqui é o número de sílabas, né? Então, contar tomada, o número de palavras dentro de uma frase, né? A bola é verde, então quatro palavras. Então, aqui dentro entra um pouquinho da consciência fonológica, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa consciência fonológica e a consciência fonêmica, que é o som das letras que a criança tem que saber identificar pra que ela não tenha essa dificuldade, né? Hoje, na caixa de perguntas, alguém me perguntou se consciência fonêmica e consciência fonológica era a mesma coisa. Não é. A consciência fonêmica tá dentro da consciência fonológica. A consciência fonológica é a capacidade de manipular os sons, né? E a fonêmica é saber identificar o som de cada letra. Então, as duas, quando fala consciência fonêmica e a consciência fonológica, a gente não está falando da mesma coisa, mas consciência fonêmica está dentro da consciência fonológica, né? Então, é uma das habilidades que a gente tem que trabalhar com a criança, é reconhecer esses sons, tá bom? Uma, se ficou dúvida, vocês me chamam aí pra falar, ou se você está assistindo esse vídeo depois da live ao vivo, manda um direct ou deixa um comentário que eu te respondo, tá bom? Uma segunda dificuldade que a gente pode, que a criança pode estar enfrentando é a decodificação. É a dificuldade em pronunciar a palavra escrita. O que é a decodificação? A decodificação é o grafema e o fonema. Então, a criança tem que saber que o hum, né? O som, o fonema hum, é representado pelo grafema M. Que o fonema L é representado pela escrita, né? Grafema escrita, a mesma coisa. Que é representado pela escrita L. Se a criança não sabe reconhecer esse grafema fonema, esse, essa escrita, som, ela vai ter dificuldade de ler. Então, aqui, meio que casa com a consciência fonêmica, né? Porque a criança tem que saber o som, mas também tem que saber que aquele som é representado por tal letra. Porque, senão, ela também pode enfrentar uma dificuldade na leitura devido a isso. Ela sabe identificar aí oralmente pra você que tomada e pomada terminam com a sílaba DA, mas ela não sabe representar isso. No ler, né? Ao ler um poema, ao ler um texto, uma frase, ela não vai saber que o DA é o DA. Certo? Então, trabalhar muito isso. Aqui, eu vou parar um pouquinho pra lembrar vocês de três coisas que a gente precisa pra que gere aprendizado. Eu já, nas minhas lives, nos meus vídeos, no meu curso, a gente fala muito sobre isso. Então, são três. É repetição. A gente precisa repetir. Como é que a criança vai aprender esse fonema, esse som, vai fazer essa decodificação com êxito? É com bastante repetição. Treino, tá bom? Então, vou estar trabalhando com bastante repetição pra que ela entenda atividades oralmente, mostrando através de brincadeiras, no quadro ali, colocando no papel, colocando pra pintar o M, fazendo o sonzinho, né? Mostrando ali que o S, ele dance, que tem o sonzinho da cobra. Então, é assim que eu vou levando a criança a ter essa consciência do fonema. Vai trazendo o aprendizado aí da representação grafema-fonema. Então, repetição é preciso, motivação e emoção. Sem essas três coisas, a gente não consegue o aprendizado, tá bom? Repetição, emoção e motivação, ok? Em outros vídeos eu falo mais sobre isso. Eu não vou estar falando muito aqui hoje sobre isso. Eu não vou estar falando mais mesmo sobre a dificuldade em ler e quais são essas razões e o que pode estar sendo feito. A terceira dificuldade que nós temos, então, aí, uma das razões da dificuldade da leitura é o vocabulário pessoal. A gente acha que o vocabulário não é importante e ele é muito importante, né? Então, se a criança entender o que está sendo lido, ela lê tomada, mas ela não sabe o que é a tomada. Ela identifica os sons, ela sabe decodificar, ela sabe qual som representa tal letra, mas ela não sabe o que significa. Então, o vocabulário é muito importante, tá bom? Então, um vocabulário limitado, ele contribui para níveis mais baixos de compreensão de leitura. Então, a gente precisa trabalhar. Ah, Patrícia, como é que eu vou trabalhar esse vocabulário? O vocabulário começa a trabalhar desde bebezinho. É conversando, é contando história. E não é qualquer história, não. São histórias com palavras difíceis mesmo, porque senão vai ser um vocabulário muito limitado, muito chucro, né? Muito pobre. E aí, a criança pode depois ter dificuldade lá na frente quando encontrar uma palavra mais sofisticada, né? E ela não saber, ela não saber o que significa. Então, é trabalhar com a criança, é ler com ela, é ler para ela, é ler com ela, né? Ler com ela, como é que eu vou ler com a criança? Ela lê um pedaço, lê uma palavra, eu leio outro. Quando ela já está mais fluente, eu leio um parágrafo, ela lê outro. Ou então, eu leio um capítulo de um livro e ela lê outro. E assim, a gente vai trabalhando o vocabulário. Aqui em casa, eu costumo colocar os meninos, né? A gente lê um poema, alguma coisa e trabalhar com o dicionário, o dicionário. Às vezes, eu tenho a impressão que o dicionário está meio em desuso, né? E ele é muito importante para essa compreensão do significado da palavra, para que na hora da leitura, a criança saiba ler, mas que também entenda o que ela está lendo. Porque se ela não entendeu o que ela está lendo, é uma leitura que não tem significado para a criança. Então, trabalhar a significação das palavras. Eu gosto de trabalhar aqui dentro da consciência fonológica, quando eu trabalho, né? Por exemplo, aqui eu trabalhei lama. Então, a criança vai ler lama para mim, né? Eu vou trabalhar o fonema l-a-m-a. O que você leu? L-a-ma. E aí, então, vamos colocar essa palavra dentro de uma frase. E aí, a criança tem que colocar essa palavra dentro de uma frase que faça sentido. Então, se essa criança não vivenciou o que é uma lama, se ela não, fora uma outra coisa, que ela não vivenciou, você não explicou para ela o que é, ela não vai saber colocar essa palavra numa frase, tá? Então, para você entender se a criança está, para você ver se a criança está entendendo, além de ler o significado da palavra, você sempre pede ela para colocar dentro de uma frase. Então, eu gosto de brincar na lama. Eu gosto de brincar na lama. Quantas palavras você usou nessa frase? Seis. Tá? Então, esse processo é necessário estar fazendo para que a criança tenha uma boa leitura e que não sofra as dificuldades nesse processo. Tá? Então, nós já passamos aqui consciência fonêmica, que é saber o som das letras. Nós falamos sobre a decodificação, é que tem que saber, além do som, que letra aquele som representa, porque senão ela não vai saber ler, né, a decodificação. E vocabulário, saber o que significa. Pessoal, vamos estar trabalhando com as crianças palavras mais difíceis, palavras bonitas. Vamos evitar aquelas palavras simples demais para que a criança lá na frente não tenha dificuldade, né? A gente, às vezes, por exemplo, uma coisa besta é terrestre, terreno, terreno, é terreno, né? Tem criança que não sabe o que é terreno, né? Sabe assim, meu avô tem uma terra, né? Terra de uma fazenda. Mas isso se eu falar, o terreno do seu pai é bonita. Ela não sabe o que é terreno. Então, a gente tem que estar trabalhando também essas palavras, tá bom? Não só trabalhar aquilo... E isso é uma palavra, assim, bobinha, né? Mas que as crianças não sabem. A Keila colocou aqui sobre a lama. Lembro, toda vez que eu falo de lama, eu lembro de você e dos meninos. E essa pessoa vem aqui pra me colocar isso na lama de novo, porque senão depois eles vão ter dificuldade com a palavra lama lá na escola, viu? E a culpa vai ser sua. O que ele pensa? Outra pessoa perguntou aqui, qual o método mais fácil para alfabetizar? A gente tem que pensar não qual o método mais fácil, mas aquele que a criança vai ter mais facilidade de estar aprendendo. Tem criança que vai só pelo método fônico. Tem criança que tem que juntar o método fônico com o método silábico. Tem que colocar ali no meio o método alfabético. Então, não se prenda em um único método. Analise a criança e trabalhe aquilo que ela vai se desenvolver e que vai deslanchar. Eu, Patrícia, gosto muito e vejo que tem muito resultado que a maioria das crianças aprendem com o método fônico. Mas eu sempre coloco junto do método fônico o método silábico. Então, se vocês verem os meus históricos, sempre tem ali eu trabalhando as famílias. Mas eu trabalho de que forma? Eu não trabalho B-A-B-A, não. Eu trabalho B-A-B-A, B-E-B, B-I-B. Então, eu trabalho o som das letras e a junção deles eu formo a família silábica ali. Tá bom? Então, essas coisinhas assim que é preciso prestar atenção. Eu falo sobre isso no curso, tá bom? Gente, a consultoria, a Masterclass tá num preço excelente, viu? É excelente. Então, corre lá, me chama aqui depois da live pra gente estar conversando. Lá eu dou assistência pra vocês individual. Tem umas aulas muito bacanas onde a gente conversa sobre alfabetização, a pré-alfabetização. Eu ensino os sons das letras que muitas pessoas têm dificuldade. Eu ensino tudo isso, tá? Tá vendo o Rafael falando aqui, ó, que na China as crianças possuem um vasto vocabulário. É preciso, viu, gente, trabalhar vocabulário muito, muito, muito. E não vamos nos prender também em questão do vocabulário só em revistas de quadrinhos que eles amam, né? Mas vamos trabalhar poesias, trabalhar em Olavo Bilac, Cecília Meirelles. Eu adoro trabalhar esses autores e esses poemas, né? Depois eu vou trazer pra vocês uns livros que eu tenho aqui de poesia. E o material também que eu trabalho com os meninos que traz só poesia. Só poesia. E eles gostam muito, né? Então, o João Francisco agora tá aprendendo sílaba tônica, tá aprendendo como recitar um poema. Porque tem, viu, gente? O jeito certo é recitar um poema. E aí a gente trabalha dentro dos poemas, pega aquelas palavras difíceis, né? E procura no dicionário. E depois que a gente procura no dicionário, o poema começa a fazer muito mais sentido. E aí ele entende aquelas palavras e começa a usar frases simples no dia a dia. Então, é preciso, tá? E por último que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, é... Então, a quarta razão, né? É instruções que não atendem as necessidades individuais de uma criança, né? Então, às vezes a gente trabalha muito no global, né? E esquece da individualidade do ser, né? Que cada um é de um jeito, cada um vai num tempo, cada um precisa de uma... De um... De falar de uma forma diferente com ela. Aqui eu trouxe como exemplo a criança com dislexia, né? Que pode precisar de instruções adicionais, né? Não só essas... Essas básicas que a gente trabalha com as crianças, que geralmente elas pegam. Eu preciso trazer algo a mais pras crianças que têm dislexia. E tem que passar mais passo a passo pra ela. Então, a forma, a instrução, é... Que dá pra cada criança tem que ser individualizado. Dentro da escola, né? Aqui nós temos várias professoras. É fácil? Não é fácil. A maioria ali vai... Vai no... No montante, né? Vai aprender ali. Mas nós vamos ter alunos que vão precisar dessa individualidade. Trabalhar com elas no individual. Trazer uma atividade diferente. Falar de uma forma diferente pra ela. Falar a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Nós vamos precisar, então, trabalhar essa individualidade. Nós percebemos aqui o tanto que esse... Essa razão, a instrução, né? Nós vamos trazer aqui como instrução pra criança. Tanto que ela é importante. Olha pra vocês verem durante a pandemia, na quarentena. Enquanto nós estávamos com as aulas online. Então, nós precisamos... Foi preciso reinventar. Fazer várias coisas, né? Diferentes pra que a criança pudesse aprender. E, infelizmente, eu fico vendo assim... Tanto no público como no particular. Nós tivemos um atraso muito grande das crianças no aprendizado. Porque a forma de instrução, por mais que buscou, por mais que fez diferente, por mais que foi... Ainda não foi o suficiente, né? Não foi o suficiente. Aquele contato presencial era necessário. E agora a gente tá aí vendo o quanto as nossas crianças ficaram prejudicadas nesse processo de leitura, né? Não só no processo de leitura, mas no processo geral de aprendizado. Então, essa instrução é necessária ver o individual, né? A fase que tá pra que possamos orientar a criança da melhor maneira. E que ela, então, chegue a uma fluência aí de leitura eficaz. Então, hoje eu vou ser bem rapidinha. Geralmente, as minhas lives são bem pequenas. Hoje eu acho que eu fui mais rápida ainda, né? A neném tá dormindo, mas vai que acorda, né? Geralmente não acorda, não. Mas vai que acorda. Então, eu vou revisar aqui com vocês, então, as quatro razões que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Na qual as crianças podem ter dificuldade na leitura. Então, consciência fonêmica. Vamos ensinar aí as crianças o som das letras. A decodificação. A criança tem que aprender não somente o som das letras, mas também a que letra aquele som representa. Pra que quando ela bater o olho naquela palavra, ela consiga fazer essa decodificação. Então, o vocabulário, trabalhar o vocabulário, o vocabulário, paizinho, mãezinha, desde bebezinho, vamos ler, vamos cantar com essas crianças, vamos trabalhar o vocabulário, contar o que significa, trabalhar com o dicionário, né? Nem que seja você buscar ali pra ele e falar o que significa. Então, vamos trabalhar o vocabulário das crianças. Hoje, as crianças estão ficando cada vez mais com o vocabulário chucro, né? Ruim, pobre. E a gente precisa melhorar isso, tá? Precisa melhorar isso e tem que sair lá, começar lá de casa, né? Quando chega na escola, ela já tem que ter uma bagagem boa, tá? Conversar com a criança, explicar as coisas. Quando ela tá naquela fase do porquê, né? É chato, mas é super necessário. E a quarta razão, então, a instrução. A forma que eu passo pra criança a informação pode não estar sendo suficiente pra que ela aprenda. Então, é preciso olhar pra aquela criança que tá com dificuldade de leitura e ver se nesse processo todo ela tá com alguma dificuldade. Se não, se ela falhou, né? Alguma coisa, onde falhou, e eu tenho que buscar uma estratégia diferente pra trabalhar com ela. Pra que ela possa alavancar aí, tá bom? Então, é isso. Acho que não ficou nenhuma pergunta aqui, mas não. Não. Falo lá aqui com vocês que eu tô aí com a consultoria em educação, onde eu trago esses temas e vários outros, tiro várias dúvidas. Tem acesso à plataforma, você pode estar assistindo as aulas lá que a gente tem lá já gravadas. Nós vamos ter encontro presencial, não online, só que individual. Então, tá um curso muito bom. Você vai ganhar um e-book falando sobre a educação domiciliar, né? Como o que você pode estar fazendo pra ajudar as crianças em casa. Então, é isso, pessoal. Me chamem aí pra que a gente possa tirar as dúvidas da educação aí e alavancar o aprendizado desses meninos, tá bom? Ó, beijinho. Tava com saudade de fazer live. Tchau. Com Deus. Até mais. Tchau.